E quem se peidou todinho foi o Vasco, né? Pô, isso tira a minha saúde, mano. Pô, vou te falar, eu não sei o que me mata mais, mano. Quando a falha... O que é pior pra vocês? É uma boa pergunta, inclusive. Quando o seu time perde com uma falha coletiva, tipo assim, pô, uma merda, deu uma merda, o time jogou mal, perdeu. Ou com uma falha individual, tipo assim, pô, o cara fez uma merda. Ou tanto faz, foda-se, perdeu, perdeu. Individual me mata. Pô, o Cano não tá bem também, mano. Não tá vivendo um momento bom. Tinha que fazer. Essa aí ele tinha que fazer. E essa agora ele tinha que fazer também. Uma boa jogada do Vasco. Milagre. Essa até aqui, tipo, não é uma esporra. Uma puta oportunidade perdida. Mas, pô, é foda. A oportunidade tá escassa, né, mano? O gol tá escasso. Isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é a Head Zone. O Vasco tá entrando na NFL também agora. Então tem um bagulho aqui indicando a Head Zone. Que cagada que o Vasco fez hoje, velho. Hoje o Vasco fez uma cagada. Puta que pariu. Tá em jogo, tá em jogo. Sem falta, Léo Jamar cruzou, atravessou, Marquinhos. Gol! Gabriel cumprimenta. Vai se montando a teia de aranha. O arrastão do Vasco. Marquinhos, Gabriel dominou. Olha isso, né? O vilano tá ficando maluco, cara. Olha isso, cara. Caralho. Vai se montando a teia de aranha. O arrastão. O que que é isso, cara? Olha o contra-golpe do Vasco. Vai se montando a teia de aranha. O arrastão do Vasco. Marquinhos, Gabriel dominou. Levantou a cabeça. Voltou pra ele. A bola batida. Sarrafiou! Zeca vai. Caralho. E só da Vasco, né? Só da Vasco. Como é o que se espera, né? O jogo contra o Londrina, né? Mas o Vasco... Calma. O Vasco tem uma surpresa. Meia-noite o Vasco vai te contar um segredo. Caprini. Caprini com a canhota no gol. Lucão largou. Atenção, Marcelinho! Pô, tipo assim, a minha opinião sobre o Lucão eu já dei aqui há muito tempo na live. Muitos anos, muito tempo atrás. Eu não gosto de ficar batendo, não, porque é um moleque, tá ligado? Mas eu não gosto dele. E aí, porra, aqui o bagulho, cara. É o seguinte. Que cagada inacreditável que o Ricardinho fez. Puta que pariu, Ricardo. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu. O Zeca, ele pede a bola aqui. O cara meio que tenta, vai pra cima e ficou olhando, ficou olhando. Toca a porra da bola, caralho. O pior, cara. Caralho, Vasco é... E, pô, vou te falar, cara. O Ricardinho não precisava fazer o pênalti. Olha aqui. Vocês acham que ele precisava fazer o pênalti? Ele não precisava fazer o pênalti. Essa que é a parada, mano. O que mais me irritou não é ele perder a bola. Caralho, não precisava, mano. Não precisava, mano. O Lucão ia sair nele, o caralho. Pô, o Miranda tava fechando. Inacreditável, mano. O pênalti vem pra bola, Safira. Cara, o pior, mano. E o pior. É o que eu vou mostrar agora. O Vasco, simplesmente, fez um patch pro Ricardo Graça hoje. Hoje o Ricardo Graça completou 100 jogos pelo Vasco. O Vasco fez um patch pro Ricardo Graça. Pro Ricardo Graça usar na camisa, tá ligado? Tipo, justo. Fez 100 jogos. Ele vai usar um patchzinho, né? Beleza. Aí o patch é esse aqui, ó. Ricardo Graça. Campeonato Brasileiro. Vasco e Londrina. 18 de agosto de 2020. Só que a gente tá 2021, pô. Pô, é incrível, mano. Isso é inacreditável, pô. Inacreditável, pô. Tá ligado? Aí os caras falam assim, ah não, pô, Casimiro. Mas isso aí é detalhe. Pô, mas não é detalhe, mano. Pô, não tem como. Isso é um amadorismo grotesco, pô. Um amadorismo grotesco, pô. A última ponta lá se reflete no time em campo, pô. Qual é, cara? Como é que o cara vai... Aí, pô, tipo assim, beleza. Por um infeliz acaso, o Ricardinho fez o seu centésimo jogo e ele entregou o jogo, né? Ele inclusive falou isso lá na entrevista. Ele entregou o jogo, o centésimo jogo dele. Aí ele vai pegar essa camisa aqui. Essa camisa aqui já é uma camisa que, pô, ela é amaldiçoada, né? Tipo assim, pô, o moleque vai olhar pra essa camisa com uma tristeza fodida. Mas, pô, eu imagino que ele queria guardar a camisa, né? Tipo assim, pô, a camisa é o meu centésimo jogo pelo Vasco. O moleque formado no Vasco. A camisa tá com a data errada. Porra, é caralho. É inacreditável, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Que bizarro, mano. Que bizarro. E na... E na... E na...